olá pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo aqui de muita chuva pelo nordeste da data 17 de abril de 2023 essa é a nascença de Itaporanga nesse exato momento 17 de abril de 2023 4 horas e 6 minutos chuva aqui na comunidade Cardoso do Soares chatinha município de Itaporanga Itaporanga Boa Aventura chuva boa nesse momento aqui nesse dia 17 de abril de 2023 muitos raios trovões e se confirmando de forma paulatina grande invernada 2023 chuva em Caruaru, Pernambuco dia 17 de abril de 2023 dia 17 de abril de 2023 em Caracol e paraíba muita chuva graças a Deus ó E aí E aí E aí Olha só a velocidade, não sei se dá para vocês perceberem aí, mas o vento está bastante forte. Chegou muito vento aqui em Panguassu, muita chuva, graças a Deus, o vento viu. Chuva em Apodi, Rio Grande do Norte, dia 17 de abril. Muita água, graças a Deus. Chuva em Cruz, dia 17 de abril. Dente de Deus, né? Chuva boa. 4 horas da tarde, 17 de abril de 2023. E o Fortuna, hoje deu uma enxepinha boa, mas já baixou, mas tem muita água. E o pé para fechar para chuva. Felipe Guerra, dia 17 de abril de 2023. Eita, chuva. Tem tanta luzia. Muita água, viu? O bambu está gemendo, o bambu está gemendo. Olha o anão bom para plantar arroz. É isso aí. Dá para receber o banho que vem aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL